Então vamos lá, vou tirar logo de cara Eu vou primeiro, vou falar sobre os aspectos técnicos Depois eu vou voltar e vamos falar sobre a gameplay em si Vamos avaliar o que está na tela Então eu vou tirar primeiro as coisas ruins logo de cara Já vou fazer as críticas e depois eu faço os elogios Então vamos voltar aqui rapidinho Primeira crítica, está um pouquinho vazia né Passa a sensação de que a cidade está um pouco vazia E passa a sensação de que o tráfego está meio vazio também Cadê aqueles engarrafamentos? Cadê aquela multidão toda? Eu acredito que isso possa ser em relação ao trecho da cidade Esse trecho da cidade possa ser um trecho talvez mais vazio Mas vamos lembrar que a gente já estava esperando algo mais ou menos assim A gente já estava esperando algo mais ou menos assim Quando fossem os consoles No entanto, eu não acho que está vazio em relação ao todo Eu acho que está mais vazio em relação ao que a gente já viu em outras gameplays Acho que a cidade está vazia Não, ela não está cheia como ela poderia estar Mas eu repito, pode ser um trecho da cidade Porque quando você olha o Watch Dogs, por exemplo O primeiro, não vou nem falar do segundo Quando você olha o Watch Dogs, o primeiro Ou mesmo o GTA 4, eles estavam um pouco mais cheios Porém, não havia necessidade de processar tanta coisa Então vamos fazer uma avaliação rápida aqui Xbox One X Como é que está o jogo em termos de beleza visual? Honestamente, se o jogo parecer isso aqui no PC Eu vou estar super satisfeito Para mim está lindo, olha as texturas Eu adoro essa faixa de pedestres interativa aqui Ele está bonito A iluminação dele está muito boa Lembrando que aqui não tem RTX E ainda assim, sem RTX está muito bonito Você viu alguns reflexos São reflexos super simples Mas são reflexos E acho que a animação dos modelos 3D está muito boa Esse é o lado bom Está entregando uma qualidade excelente Olha isso aqui, gente Olha a quantidade de detalhe Então você sacrifica um pouco Da quantidade de NPCs e de carros Para você poder entregar o visual E lembrando A gente já esperava que isso iria acontecer Na diferença de um PC high-end Para um console Estaria um pouco menos cheio Muita gente dizendo que está completamente vazio Eu não acho Eu acho que está um pouco vazio sim Mas não acho que está tudo isso Vou ser bem sincero para vocês Se a minha versão de PC vier isso aqui Eu não vou me incomodar Uma coisa que eu venho dizendo Há muito tempo Em todas as análises que eu faço De jogos, por exemplo, no meu Steam É que antes de mais nada Principalmente num RPG O que eu procuro é a história Sempre vai ser a história em primeiro lugar A história é o topo do topo Depois vem uma série de outros fatores Vem a mecânica de gameplay Vem trilha sonora Vem tudo Mas antes de tudo Eu quero a história Quando você chega aqui Olha só A textura dos carros está bonita A textura dos prédios A textura aqui da rua Do cimento da rua Do tijolo Das roupas Como eu disse Você vê alguns reflexos Está aqui a pessoa dentro do carro Esses Esses Serrilhados Está aparecendo aqui Gente É da É do meu monitor Não tem a ver com a gameplay Se eu não ficar parando Esses serrilhados aqui não aparecem Olha aqui Textura Tinta e tal Para mim está tudo lindo Vamos lá Esse daqui é um quadro Que se dirige sozinho Então ele entrou aqui no quadro Está jogando com a personagem feminina Reparem um detalhe aqui Eles vão dirigir o veículo devagar Por questão de queda de FPS Eu vi Alguns Leve Legs E travamentos de FPS No PC High end Que eles usaram Quando eles aceleraram o carro Muito rápido Esse é o tipo de otimização Que eles estão trabalhando Essa aqui Que vocês estão vendo É a versão final Que vai sair para consoles Honestamente Eu não acredito A CD Costuma segurar Surpresa Até o último minuto Eu acredito Eu acredito que isso Que isso que a gente está vendo Aqui É uma versão Antes da parada Da otimização Para mostrar Porque está todo mundo Dizendo que a geração atual É a geração bugada Que a geração atual Que está atrapalhando tudo Eu vou ser sincero Para mim isso aqui Não é gameplay atual Vamos supor que seja Vamos supor que isso aqui Seja o produto final Ou o produto atual Melhor dizendo Porque ainda está sendo Otimizado e trabalhado Lembrando que nós estamos No dia 18 Então eles tem ainda 12, 20 Vou botar aí Quase, quase 25 dias 23 dias Para continuar trabalhando É tempo para caramba Quando se trata De correção de bugs E otimização de um jogo Eles disseram isso Lá atrás Nós pegamos 3 vezes mais tempo Do que nós precisávamos Para consertar alguns erros Outra razão Para eu achar Que essa versão aqui Não é a versão Que vai sair para consoles A versão para consoles Vai estar mais otimizada Mas você vê Um leve travamento Certo? Leve travamento Você vê Que ele está dirigindo O veículo devagar Mas eu acho Que ele está Dirigindo o veículo Devagar aqui Não é para tapear A galera Para não ver A queda de frame Eu acho Que é para que as pessoas Possam ver O entorno Como está todo bonito A iluminação A textura A qualidade Da cidade Os detalhes Dos ventiladores Aqui Vejam Para mim Está lindo Esse não era Um dos grandes medos De todo mundo Vai ficar no ultra low Vai ficar feio Gente Eu vou ser sincero Para vocês Se ninguém me dissesse Que é um Xbox One X Eu ia achar Quero PC Alguém fala Que isso aqui Está feio O maior questionamento Aqui Foi na questão Do tráfego Não está tão cheio De carros E da cidade Não está tão cheio De gente Ok Mas isso É surpresa Para alguém Eu acho Que não é surpresa Para ninguém Todo mundo Mais ou menos Sabia Os consoles Da geração atual Vão ter um pouco Menos de pessoas E um pouco menos De carros na rua Não estou Não estou vendo Nada muito diferente De GTA 5 Aqui A não ser Na quantidade De gente na rua Que o GTA 5 Tem um pouquinho Mais Porém Vou repetir Este jogo Para mim Não representa Essa gameplay A versão atual Do jogo Para mim Representa A versão Antes polimento Antes Melhorias De processamento Esse tipo De coisa Olha isso aqui Alguém diz Que isso aqui Está feio Fala a verdade Olha os detalhes Pessoal Reparem Os detalhes Olha aqui Esse papel de parede Olha a textura Disso aqui Olha a textura Dessa calça Plástica Dessa roupa Plástica Aqui Está feio Parem com isso Aqui Depois eu falo Disso Isso daqui Eu vou para a parte Eu estou só analisando Aspectos técnicos Aqui As coisas chatas As coisas boas Depois eu vou voltar Vou analisar Gameplay Do jeito que vocês Estão acostumados Vocês gostam Ok Reflexos que eu falei Não erre RTX Mas está feio Fala a verdade Pessoal Ninguém jogava Com RTX Até o que Ontem E a maioria Das pessoas Não joga Com RTX Vai reclamar Não dá Para reclamar Tem muito jogador De PC Que não vai jogar Com RTX Só que tem Uma 1070 1080 1080 Ou superiores 2070 2080 3070 3080 Que por sinal É pouca gente É a grande minoria Conta de alta De dólar Pandemia Etc Etc Só essas pessoas Vão jogar Com RTX E eu repito RTX Não deixa Jogo mais bonito Aumenta Imersão Olha a textura Do veículo Por dentro Olha a textura Do veículo Por fora Olha os detalhes Aqui Olha aqui Vou voltar Aqui Quero que vocês Reparem Aqui no cantinho Cadê Meu mouse Reparem Nesse cantinho Da tela Aqui Olha o saco De lixo Olha o vapor Subindo De poluição Detalhes Gente Que aumentam A imersão Do jogo Aqui ele dá Uma acelerada Um pouco maior No carro Ele está andando Um pouco mais rápido Que o carro Estão vendo Queda de frame Nenhuma queda Nenhuma queda Eu disse A primeira vez Que você entra No carro Ele não está Dirigindo devagar Inclusive Isso aqui Não é indireta Para você Não sei se você Está vendo agora É porque Quem geralmente Como ele tem Um console É natural A pessoa fica Meio preocupada Mesmo Ela quer ver Empurra até o máximo Empurra até o talo Eu quero ver O que o console Suporta Ele está dirigindo Mais rápido Que na primeira vez Que a gente viu O carro sendo dirigido E não está tendo Queda de frame Está tendo sim Resolução dinâmica Isso a gente A gente pode notar Mas isso Também o próprio Jean falou aqui Eu falei Isso já era De se esperar Nós estamos falando Do console Da geração atual Eu quero que vocês Me digam o seguinte Está feio Gente Olha aqui Olha isso aqui Olha a quantidade De carro que tem aqui O que eu falei Para vocês Que podia ser Uma região da cidade Que era um pouquinho Mais vazia Olha a quantidade De carro que tem ali Está enfileirado Igual a GTA Igual o Watch Dogs Vira aqui Tem mais carro na frente Ah mas eu queria Tudo entupido Lembram Que a CD Deixou bem claro Que quando você Estivesse dirigindo Quando você Estivesse dentro De um veículo Dirigindo Eles iriam Automaticamente Diminuir A quantidade De carros Na rua Para que você Pudesse dirigir Quando você Saísse do veículo Eles iriam aumentar A quantidade De carros Na rua Para você Ter a noção Do tráfego Eu não estou Achando as ruas Vazias Ah mas em comparação Com o PC Não tem como Comparar com o PC Inclusive não é Todo PC não Nós estamos falando De PC high end Eu não estou vendo Nada de absurdo Até o momento Eu estou vendo Um GTA Com texturas Melhoradas Com a repaginação Estou falando Em questão de tráfego Tá E de visual Da cidade Estou vendo um GTA Um hot dogs Repaginado Remasterizado Com texturas Incríveis Reparem na cidade Vocês estão achando A cidade Feia Vocês estão Achando o visual Caído Não era isso Que todo mundo Os profetas Do apocalipse Disseram Que ia acontecer Que o jogo Ia estar no Ultra low Nos consoles Vocês estão Achando isso Ultra low Pessoal Tá lindo Tá lindo Alguém diz Que não tá lindo Olha o contraste De luz e sombras Olha como Esse pedaço Esse trecho Da cidade Aumentou O tráfego Aumentou A quantidade De carros São trechos Da cidade São mais vazios Trechos da cidade Onde tem mais movimento Estamos vendo Poucas pessoas Na rua Isso estamos Mas é questão Da modelagem 3D E do processamento Vazio Não tá Em comparação Com o PC Todo mundo Vai sempre Falar isso Ah mas o PC Sim Em relação ao PC Tá um pouco Mais vazio Mas isso é normal Agora imagine Só Vamos voltar Aqui um pouquinho A parte dele Dirigindo o veículo Imagine Essas calçadas Cheias de modelo 3D Alguma coisa Teria que ser Sacrificada Você tá vendo Tráfego aéreo Você tá vendo Olha aqui o detalhe Olha aqui Não tem borrado Gente Não tem Isso aqui Xbox One X Ah não Esse daqui é o Series X Desculpa Isso aqui É o Xbox Series X Mas não é a versão De Xbox Series X Isso aqui é a versão Do console atual Rodando no Series X Lembra que O que ia acontecer Que o jogo Ia ter um leve upgrade No gráfico Quando rodasse na geração Na next gen Então Esse jogo aqui Ele é otimizado Para rodar Na atual geração Está rodando No Series X Está tendo uma leve folga Olha isso aqui Olha o detalhe Não tem borrado Não tem blur Olha a quantidade De janela A quantidade de detalhe Que vocês estão vendo Sacrifícios São feitos Para que você Possa ter uma imersão maior Tira um pouco Das pessoas da rua Deixa a sua cidade Linda É uma questão de preferência Você prefere ver mais gente Uma cidade mais feia Ou prefere ver Uma cidade linda Com menos pessoas A cidade não é Uma cidade fantasma Não está vazia Vamos lá Muita controvérsia Nessa parte aqui Falaram que O Johnny Estava parecendo O Nintendo Switch Ah para Para né A animação de Nintendo Switch Para com isso Dá para ver Uma evolução Clara Neste modelo Para aqueles modelos Que a gente viu Nos outros Nas outras gameplays Texturas Texturas Olha aqui Está lindo Está muito bonito Voltaram para o Xbox One X Não está no Series X mais Voltou para o One X Olha aqui Reflexos Olha o efeito de iluminação Detalhes Papel Sujeira Lixo Eu estou achando Esse jogo Honestamente Se eu tivesse visto Vendo essa gameplay Não tivesse escrito aqui Xbox One Xbox One X Eu ia achar Para PC Clouds Clouds Falei desse grupo Desse clube Aqui com vocês Num dos vídeos Clubes de Lore É um dos principais Clubes noturnos Com temática adulta E outras coisas Só não lembro direito O distrito Acho que Talvez seja Chinatown Ou Japantown Acho que é China Little China Melhor dizer Vamos falar de coisa boa Olha isso aqui Reparem bem Por favor Na qualidade Do design De cenário Olha essas iluminações Olha essas luminárias Não parecem nuvens Não é toa Que o nome desse clube É nuvens nuvens Olha o design Do cenário Gente Impossível Você ver isso aqui E falar Não está legal Não está legal Estão vendo Estão vendo Estes ícones aqui Isso daqui É porque você pode Sentar aqui E beber Quer dizer então Que está feio Está parecendo Nintendo Switch De tão mal Otimizado Que tal Seja lá o que for Parem 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 de bobagem Olha que bacana Eu vou falar Das coisas ruins E das coisas boas Tecnicamente falando Olha aqui O design Do cenário Olha aqui Essas cortinas Deem uma olhada No tapete Olha como O NPC se movimenta Gente Estão trabalhando A otimização Ainda Reparem No aspecto técnico Depois eu vou voltar E a gente vai analisar Gameplay em si As novidades E tal E ficar de olho Nos aspectos técnicos Vamos lá Olha a textura Da cadeira Olha a iluminação Textura da roupa Olha aqui Olha a animação facial Olha aqui a pele Detalhe da barba Gente Está bonito Combate Combate aqui Do Xbox One Combate de arma de fogo Para mim Está ótimo Você vê que ela atira Numa granada Aqui O cara joga Uma granada Contra ela Ela atira Ganha Inclusive Uma Uma conquista Olha lá Atirou a granada No ar Vai vir a conquista Pera aí Ride back at ya O que quer dizer Esse ride back at ya Mate ou incapacite Um inimigo Que jogou uma granada Em você Que é a pessoa Que jogou a granada Você matou Ou incapacitou Essa é a conquista Vira um muito problema Vira um problema demais Nesse combate Corpo a corpo Aqui Alguém viu algum problema Por favor Sinceridade Cadê o problema Cadê o problema Nessa parte Do combate Corpo a corpo Tipo assim Quem vai jogar Nos consoles Obviamente É muito mais Crítico Né Mas eu repito Se eu tivesse Vendo isso aqui Alguém me falasse Olha É PC Eu ia falar Pô Beleza Mas assim Vamos Vamos ser práticos Mais uma vez O que que você Prefere Um monte de NPC Lotando a tua tela Modelo 3D Sacrificando o visual Sacrificando o gráfico Botando sei lá Cidade no low Texturas baixas Um monte de blur Aqui Pra você não ver As coisas a distância Tipo névoa Que eles chamam também Às vezes chama de Fog of War Seria a névoa da guerra Que você não vê Muita distante A distância E um monte de NPC Ou Corta um pouco Os NPCs Deixa os Modelos muito bem Trabalhados E deixa a cidade linda O que que você Prefere Não dá pra ter As duas coisas Existe limite De hardware Certo Vou dizer mais Tá Acho que no PC Não vai tá muito Diferente não Não acho Que está vazio Mas definitivamente Não está lotado Como estava Em outras Gameplays Que nós vimos Mas vamos Reparar nas coisas Em volta Então essas foram as partes Que eu estou criticando E o que que tá bom aqui Iluminação Reflexo Lembrando Não tem RTX Olha aqui Luz batendo na névoa Dissipando Reflexo da luz Batendo aqui um pouquinho Aqui Sem RTX Tá muito bem feito Trabalho De design De cenário Reparem nas texturas Na movimentação Dos modelos 3D Tá vendo Algum boneco Andando Pra mim Tá bem feito Pra mim Tá muito bem feito Principalmente Personagem Dançando Geralmente Não parece Muito natural Não parece Muito orgânico Olha isso aqui Tá muito bonito Aqui ó Dá pra você comer Sushi Como é que é o nome Desse negócio aqui É Acho que é Uramaki né São esses rolinhos aqui Dá pra você conversar Com a pessoa Aqui ó Pessoal Opa Tá tendo até um vazamento De água aqui Reparem que vai ter Um vazamento De água aqui ó Tão vendo aqui ó Tá tendo um vazamento De água Tá formando uma poça Aqui Lixo Terra Tá um pouco vazio Gente Isso é uma crítica Uma crítica Válida a ser feita Eu honestamente Honestamente Não me incomodo Não me incomodo Nem um pouco Acho que isso seria Uma distração Eu tô sendo sincero Imagina ver um monte De gente aqui E eu falo Puxa Eu quero conversar Com cada pessoa E tal Ou ia atrapalhar I ia acabar atrapalhando Eu curtir um pouco O cenário Eu tô sendo sincero Eu não tô Não tô querendo aqui Pô Nossa o jogo Tá tão ruim Deixa eu falar Umas coisinhas bonitinhas Pra quem vai jogar no console Não não Eu realmente Estou achando tudo bonito Eu estou satisfeito Com o que eu tô vendo Você toma Obviamente Um primeiro choque Porque você vê Locais que tinha um pouco mais Um pouco mais de pessoas Olha só Um pouco mais Se alguém me disser Que tem alguma gameplay De PC Que tá lotado Tem uma multidão Tem 200 pessoas aqui Eu quero que você me mostre Essa gameplay Porque não tem Porque não tem Não tem Eu nunca vi O que acontece Numa situação dessa aqui Você vê de repente Uns 20 NPCs 25 NPCs no PC Aqui você tá vendo quanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 É isso 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tem um outro ali 7 que tá escondidinho Olha lá 8, 9, 10 De 20 pra 10 Cortou metade Ah não Para com isso Eu me lembro Inclusive Daquela gameplay Que eu estava falando A vocês Desmistificando As mentiras todas Da geração atual Que o Jean Até deu um exemplo Se no PC tiver 100, 70 No console Vai ter 20 Vai ter 30 Ele foi até Mais drástico Ele foi até Mais drástico No corte dele Aqui eu tô vendo Um corte Eu tô vendo Um corte Muito menor Do que 70% 60, 70% Tá vendo Teve um corte De 50% Muita coisa em volta Muita coisa bonita Design de cenário Bem feito Texturas Excelentes As pessoas Os NPCs Andam Não são robôs Reparem Cada um anda De um jeito Eles trabalharam Nisso Na questão Dos modelos Vamos lá Vamos lá Vou repetir Vou botar Andando aqui Eu quero que vocês vejam Esse cara aqui Anda igual esse A posição Desse camarada Parado É igual Dessa moça Olha aqui Um tá Debruçado Outro tá Encostado Olha aquela moça Andando ali Tem um outro NPC andando lá São coisas Que vale a pena A gente apontar Porque as pessoas Deixam passar batido Ficam focadas Em criticar A gente tem que criticar E tem que elogiar O que é bom também Olha aqui Bastante sombra Aqui Luz aqui Ah mas por que Você tá falando isso Porque isso Geralmente em console É tudo meio que Lavado com a luz Dá uma lavada Com a luz aqui E não tem Tanto esses detalhes Uma pessoa Na janela fumando Aqui eu vou chamar A atenção de vocês Por um aspecto técnico Muito importante Que eu falei Num vídeo Provavelmente De uns 30 dias atrás Que eu fiz 35 dias atrás Uma coisa assim Eu quero que vocês reparem Na linguagem corporal Desse cara Quando você começar A entrar numa treta Com esse cara aqui Lembrando que Tinha a opção De ser diplomático Na conversa O jogador Escolheu ser Escroto Na forma de falar Com esse punk Punk também é uma gíria Pra dizer assim Revoltadinho Vagabundinho e tal Às vezes eles usam Essa gíria Mas talvez esse cara Seja punk mesmo Talvez seja uma gangue Que a gente não foi apresentada Gangue punk O personagem O jogador Que tá interpretando A V feminina Vai escolher ser Meio babaque Agressivo com esse cara Quero que vocês reparem Na linguagem corporal Eu fiz um vídeo Sobre linguagem corporal Antigo Reparem na linguagem corporal Desse maluco aqui Ele tá ali Comendo a comidinha Chinesa dele Já levantou Já cruzou o braço Imitando o O chefe dele O líder dele aqui Isso daqui É a posição intimidatória Você tá Deixando bem claro Com essa linguagem corporal Que você não tá afim de papo Você não tá mais Você não tá afim de amizade Digamos assim Ele vira pra esse cara Ele olha pra esse cara E fala Você ouviu que essa vaca Ou que essa cadela Na verdade Você ouviu que essa cadela Falou pra mim Ele pega e diz assim Segura tua língua Dentro da boca Seria o equivalente Em português Aí ela responde Tipo meio arrogante E fala Não Sei lá Tipo ele pega e fala assim Cuidado com o que você diz Ela fala Cuidado com o que diz O caralho Tipo ela dá uma resposta E ela chama ele De burro basicamente Na hora que ela responde Agressivo pra esse cara Porque ele já Deu o primeiro aviso Cuidado com a sua boca Cuidado com a sua língua Olha como é que você fala comigo Ela pega e manda outra Olha a atitude desse cara aqui Isso é linguagem corporal É uma novidade Que eles estão trazendo Pro Cyberpunk Presta atenção Reparou? Ele balança a cabeça Negativamente do tipo Porra de novo Você tá sendo escrota Ele te deu a oportunidade De você parar com isso Você vai dar uma de escrotinha De novo Repara Repara Isso é uma atitude clara Ele não disse nada Ele só balançou a cabeça Pra um lado e pro outro Isso é um alerta Esse tipo de linguagem corporal Vocês tem que ficar Eu tô saindo do É pra focar só no aspecto técnico Eu não aguento Eu não aguento Vamos lá Vamos focar aqui no combate Depois eu falo disso Textura da roupa Sujeira Textura da pele Reparem no combate Nenhum problema com combate Tudo normal Animação da arma Tudo ok Olha aqui Gente Tá muito orgânica A movimentação Desses personagens Qual é o problema Que todo mundo tá vendo? A iluminação Tá boa A animação do personagem Tá boa Qual é o problema? Quem é que tá dizendo Parece Nintendo Switch? Eu nem sei Como é que é a animação Nintendo Switch Eu sei que é um pouco Mais limitada A devido ao hardware Mas olha isso gente Ele fala Olha só Isso aqui é tecnologia nova Que a CD Project Fechou um contrato Com os caras Que inventaram Inteligência Artificial Presta atenção Ele vai falando O corpo vai respondendo Olha aqui Estofou o peito O ombro sobe Ele levantou O pescoço Olha aqui os músculos Do pescoço Olha aqui Olha em tudo Como é que tá ruim Isso aqui gente? Detalhe da fumacinha Saindo do cigarro Isso daqui no começo Eu achei que o V A personagem V Tava drogada Depois eu comecei A reparar no efeito Em volta Ele é meio fumegado Efeito meio fumegado Meio distorcido Meio blur Aí eu pensei Essa porra deve ser Brain Dance Aí eu resolvi olhar Aqui pra cima Analise o Brain Dance E descubra Que local ele foi gravado Então aqui Nesse Brain Dance Específico Você tem que ficar Olhando em volta Pra você tentar descobrir Aonde Pistas De aonde ele foi gravado Caraca Eu não tenho Eu não tenho jeito mesmo Eu falei que eu ia Analisar aspectos técnicos Lá tô eu viajando Em coisas que não interessa Não agora Vamos lá O efeito do Brain Dance Em questão de aspecto técnico Tô achando tudo muito bom Textura da cadeira Efeitos do Brain Dance Achei ótimo Achei ótimo 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 Tipo meio Matrix Tipo filme Essas animações O que é algo pesado Que é a pessoa Tá puxando essa pessoa Textura da calça Tá boa Ó lá Tenta fugir Toma um pack do cara Toma um soco É preso Presa né Porque é uma mulher Você vê Você vê na forma Que ela anda Que é uma mulher E olha Olha que interessante Olha o jeito que ela Balança os braços E mexe os ombros Gente Isso teria que ser sacrificado Pra se você Pusesse um Sei lá Quantos centos modelos Na tela Modelos 3D De NPCs Então honestamente No geral No geral A crítica que eu mais faço Seria A cidade realmente Tá um pouco mais vazia Em termos de pessoas Penso eu Que esse sacrifício Foi feito Para não Sacrificar Esta outra parte Aqui toda Que é incrível E que na minha Modesta opinião Ninguém vai se importar Tanto Com a falta De trocentas Pessoas Andando na rua Se você ver Essa coisa linda aqui Ah O tráfego Tá meio zoado Não tá tão cheio de carro De novo Mesma questão Esses são Mas enfim São pontos Críticos válidos Todo o resto Pra mim Quando você põe Na balança Compensa Porque Tem trilha sonora Entrega na história Tá entregando Nas texturas Tá entregando No efeito de luz Tá entregando No design De cenário Tá entregando No modelo 3D Ah para gente Olha que lindo aqui Olha só Reparem Reparem tudo Nos músculos Do rosto No pescoço Isso é uma inovação É a primeira vez Que a gente está vendo isso Isso vai ser visto Pela primeira vez Em Cyberpunk 2077 Vocês precisam Dar valor A essas coisas Isso tudo Come um pouquinho De processamento Mas aumenta A imersão Aumenta Melhora a experiência Então sacrifica um pouco Tira um pouco De veículos da rua Tira um pouco De pessoas De NPCs da rua E vamos lá Você está dirigindo Um veículo Você está olhando Para o modelo Do veículo Você está olhando Para o cenário Não está vendo Muitos NPCs na rua Arasaca Um prédio gigante Aqui Toda essa parte Onde tem Olha aqui Tráfego aéreo Tráfego aéreo Dá para ver aqui Está bonito Não está mal feito Para mim Está muito bem feito Aqui vai ter Efeito de clima Lembrem-se disso Efeito de clima Também come processamento E eles Focaram pesado Em efeito de clima Vai ser inovador Nesse jogo Então vamos Botar tudo Na balança E ver Está bom Ou está ruim O que está pesando mais As partes críticas Ou os elogios Vocês repararam Isso aqui Vamos lá Primeiro Propagandas aqui Isso aqui não faz parte Do aspecto técnico Mas eu vou só Para finalizar Essa parte aqui Olha só Que interessante Chão O térreo Manutenção Terceiro andar Manutenção Décimo Segundo andar Clouds Que é o clube Quinquagésimo Quinto andar Telhado Você pode acessar Esses quatro andares Você pode apertar O alarme Você pode chamar Alguém Aí você vai dizer Num prédio De 55 andares Eu só posso acessar Quatro andares Eu não sei te dizer Eu acredito que não Eu acredito que você Possa acessar Escadas E ir andando Pelos andares E talvez você encontre Coisas nos andares Isso aqui é só Para destacar Para você As coisas principais Do prédio Porque eles vão botar 55 botõezinhos Aqui para deixar O jogador confuso E mais Como é que eles vão Chamar atenção Para o Clouds Se botarem Botassem um painel Aqui com aqueles Botõezinhos redondos 55 Vamos lá Então Bom Galera Eu acho que eu Abordei bastante A questão técnica Expus as questões Negativas Expus as positivas No geral Sendo honesto Para vocês Se eu tivesse Vendo a gameplay De PC Eu estaria satisfeito O problema De você ficar Consumindo Bastante conteúdo De um jogo Antes dele sair É que muitas vezes Você vai criando Um hype E a expectativa Vem junto com o hype O hype Para mim Não é problema Nem nunca foi É a expectativa Porque ela pode ser Fantasiosa Porque você vai Criando um jogo Na sua cabeça Que nunca vai existir Porque ele só existe Na sua cabeça Isso pode ser um problema Tecnicamente falando Eu não estou vendo Nada de errado aqui No geral Tem coisas Repito Ruins Mas Botando na balança Eu vejo Mais valor Do que Problema No Cyberpunk 2077 Vou repetir Mais uma vez Não acredito Que este seja O produto Que nós vamos Colocar a mão Quando sair Dia 10 de dezembro Não acredito Acredito Que isso aqui Ainda é um produto É uma obra Em Melhoria Em aperfeiçoamento Tecnicamente falando Era isso que eu tinha a dizer Agora eu vou gravar Outro Outro vídeo Analisando a gameplay Em si Vamos falar Do que Vocês estão muito Interessados em saber Esse vídeo ficou Meu Deus do céu Como ficou longo Esse vídeo Vamos que vamos Pessoal Abração E até Daqui a pouco Com mais um vídeo Até daqui a pouco Para mim Para vocês Eu vou postar Provavelmente Em dias diferentes Mas é isso aí Valeu E até aí E aí Obrigado.